Sais a vida dos ossos pobres, levantai-vos, Senhor, e julgai a nossa causa, e não fecheis o ouvido ao clamor dos que vos procuram. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, amor do Pai, e a comunhão do Espírito Santo, e estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Sejam bem-vindos e bem-vindas à casa do nosso Senhor, neste dia que estamos celebrando a 19ª semana do tempo comum, celebrando hoje a memória também de Santo Esteco, de Vila, uma região que na Idade Média gerou os santos. E também nos encontramos para reunirmos graças a Deus, né, pelo bom da vida, neste dia em que a gente celebra mais ou menos esteja. Queremos também, esta missa, rezar, né, pelos cinco padres que fazem aniversário hoje, na nossa missão. Padre Nivaldo, Evandro, Gabriel, Wellington e Everal. Cinco que completam 17 anos de ordenação de Deus. Queremos rezar também pelos demais aniversariantes que nós conhecemos deste dia e por todos aqueles que, durante este dia, também rezaram por nós. Vamos nos preparar para esta celebração. Reconhecendo os nossos pecados, vamos pedir a bondade e a misericórdia de Deus para celebrar os bem e os santos mistérios. Reconhecendo os nossos pecados, confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que peguei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões. Por minha culpa, minha tão grande, minha tão grande culpa, peço a Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim e os nossos senhores. Deus Todo-Poderoso, venha com paixão de mães, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida e à fé. Amém. 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 Oremos, Deus Eterno e Todo-Poderoso, a quem inspirados pelo Espírito Santo, ousamos chamar do Pai. Fazei crescer em nossos corações o Espírito de adoção filial, para merecermos entrar um dia na posse da herança permitida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho que é Deus, e convosco de vida reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Sentados, acolhamos a palavra do Senhor. Amém. 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 Aleluia, Aleluia, e de pelo mundo o Evangelho anunciar. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. A proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, Glória a Vós, Senhor. Naquele tempo, alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e perguntaram para o tempo. É permitido ao homem despedir sua esposa por qualquer motivo? Jesus é seu Deus, nunca leste-se que o Criador desde o início fez homem e mulher, e disse, Por isso o homem deixará pai e mãe, e se unirá a sua mulher, e os dois serão uma só carne? De modo que eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, que Deus uniu, o homem não o separa. Os fariseus perguntaram, então como é que Moisés mandou dar a cedidão do divórcio e despedir a mulher? Jesus respondeu, Moisés permitiu despedir a mulher por causa da dureza do vosso coração. Mas não foi assim desde o início, por isso eu vos digo, quem despedir a sua mulher, a não ser em caso de união ilegítima, e se casar com outra, comete adultério. Os discípulos disseram a Jesus, se a situação do homem com a mulher é assim, não vale a pena casar-se. Jesus respondeu, nem todos são capazes de entender isso, a não ser aqueles a quem é conseguido. Com efeito, existem homens incapazes para o casamento, porque nasceram assim. Outros porque os homens assim os fizeram. Outros ainda se fizeram incapazes disso, por causa do reino e céus. Quem puder entender, entenda. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Glória a vós, Senhor. O povo que tem do que a vó pração, Deus a brilhar, a brilhar o bem de nós. O grão caído das pesquisas, Só o que é difícil vai morrer, É dano que se recebe, O reino se vai viver. Diante do apaz, Senhor, Entendo-me a tocação Devo sacrificar A vida do meu irmão Orai, irmãos e irmãs Para que este belo e vosso sacrifício Seja aceito por Deus, Pai Que é todo poderoso Receba, Senhor, por todas as nossas sacrifícios Para a glória de seu nome Para o nosso bem e toda a santa igreja Onde houver ódio, que eu leio o amor Onde houver ofensa, que eu leio o perdão Onde houver escolha, que eu leio o perdão Onde houver o vida, que eu leio a fé Onde houver o medo, que eu leio a verdade Onde houver o desespero, que eu leio a esperança Onde houver tristeza, que eu leio a alegria Onde houver pervas, que eu leio a luz Onde houver o medo, que eu leio a luz Onde houver o medo, que eu leio a luz Onde houver o medo, que eu leio a luz Onde houver o medo, que eu leio a luz Onde houver o medo, que eu leio a luz Onde houver o medo, que eu leio a luz Onde houver o medo, que eu leio a luz Onde houver o medo, que eu leio a luz Onde houver o medo, que eu leio a luz De teus inimigos, o escabelo De teus pés Tu, tu és sacerdote pra sempre Tu és sacerdote pra sempre Segundo a ordem de meu vizedé Desde cião O Senhor fará Fará crescer O poder de Teu centro Por toda a terra Tu reinarás Tu vencerás Os Teus inimigos Tu, Tu és sacerdote pra sempre Tu és sacerdote pra sempre Segundo a ordem de meu vizedé Príncipe é Desde o Teu nascimento Todas as honras Pertencem a Ti Eu Te gerei Desde a aurora O Senhor jurou E não desmentirá Tu, Tu és sacerdote pra sempre Tu és sacerdote pra sempre Segundo a ordem de meu vizedé Tu, Tu és sacerdote pra sempre Tu és sacerdote pra sempre Segundo a ordem de meu vizedé Tu és sacerdote cross e liberador Tu es sacerdote per sempre Tu ests acerdote per sempre eg Amém.